Sem citar o nome da plataforma ou de Elon Musk, o ministro Alexandre de Moraes falou hoje que não devemos ser manipulados pelas redes sociais. Ele discursou num evento em São Paulo. As redes sociais, a inteligência artificial, nós temos que adaptar essas ferramentas para otimizar o que nós podemos fazer pela sociedade. E não o inverso, nós não temos que nos escravizar, nós não temos que ser manipulados. Nós temos que utilizar esses instrumentos para o bem e coragem, como eu disse, para o enfrentamento.